Tudo de bom pra você, fã de esporte! E chegou a hora do reencontro da nação rubro-negra com a Libertadores da América. Depois daquela conquista épica, memorável de 2019, da decepção no ano passado, quando o Flamengo parou nas oitavas de final contra o Racing, o Flamengo inicia a sua caminhada, a sua 17ª participação em Libertadores. Contra um adversário que a gente vê aí chegando na sua casa, o estádio Rossi Amalfitani, o Vélez que há sete anos não participa da competição. O Flamengo com o seu time de esporte e a bola está rolando! Acabou aqui chegando, Diego, Everton Ribeiro, pro Diego saiu a tabela, Everton Ribeiro tocou, Gabigol! Passa por ela! E por um... Na cobrança, vem bola cruzada pelo Arrasca, Gustavo Henrique passou, Felipe Luiz bate e a bola toca na defesa e sai! E muita reclamação dos jogadores do Flamengo, que o Gustavo Henrique foi agarrado ali na área. Ele evolui, olha o Lucero, em cima do Gustavo Henrique, driblou, entrou, tocou no meio, no canto, toque a gol do Hanson! Gol do Vélez, Hanson recebendo do Lucero! Sou louco por ti, Libertadores! Ei, Libertadores, sua danada! E aí a falta, hein? Falta em cima do Isla e vai sair cartão amarelo. Para o volante, Gabigol bateu pro gol, tirando a defesa, Gabigol chuta e a bola vai embora! Tentou duas vezes aí o Gabigol... Camisa 10 do Flamengo, Diego Ribas, voltando pro Gerson, outra falta agora em cima do Diego. Gerson não aparecendo tanto no jogo, né? Como de costume, vem aí... Almada leva, vem pra entrada da área, bate pro gol! Gerson pode bater, limpou, rolou na área, Arão chutou e gol! Faz barulho, nação rubro-negra! Gol! Tá bem, Arão! Técnica que a gente falou. E olha aí, olha o Gerson de novo na área, rolou! Everton Ribeiro, Bruno Henrique, passa pela bola! Everton Ribeiro, eu não entendi você até agora. E a torcida do Flamengo também não. Ele não chutou, ele quis passar... ...a grande chance do jogo também. Conclua aí, calça! Ei, Gerson, calma, garoto! Ih, fechou o tempo, hein? Isso aí é mais velho do que andar pra frente. Vai ter provocação em Libertadores. Emoções da Libertadores da América, sempre muito fortes. E o Gustavo Henrique já veio... E levou o cartão amarelo, hein? Na falta, em cima do Lucero, já pra abrir os... Galdames, é o responsável pela cobrança de escanteio. Manda por cima, a bola vai chegando na área. E o toque de cabeça e é gol! Gol do Vélez! De novo o Ransom! O Diego Alves reclama, o Bruno Henrique também. A defesa do Flamengo parou. E quando o Diego Alves viu, o Ransom estava na cara dele. Vamos entender ali o que aconteceu. Sai na marcação, Ortega, Isla toca no meio. Arrascaeta, Gabigol, driblou, passou pelo goleiro. É pênalti! Aponta para a marca do pênalti. O Vilmar Roldan e já gritaram ali, pedindo expulso. Gabriel, correu, Gabigol, faz barulho. Nação Rubro Negra, gol! Pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Bom tapa, Felipe Luiz, cruzamento, arrascaeta, arrascaeta, bate, cruzado e a bola vai embora. O Flamengo chegou... ...lá no União Lacalheira. E aí o Bruno Henrique foi derrubado pelo Almada. É falta em cima dele. Volta para o Gabriel de longe! Arrancou o da galera! Gabriel Barbosa querendo decidir. Como tantas vezes ele... O Gerson sentiu ali algum incômodo. Arrascaeta, que bola! Que bola do Arrasca! Gabigol bateu, defendeu o Ronhos. Impressionante! E aí o talento do Flamengo fazendo a diferença... Libertadores, arrascaeta! Um deboche! Faz barulho na ação! Gol! Gol! Arrascaeta! Faz a festa da maior torcida do Brasil! E Pedro, 21. Pois é. E aí, uma beliscada do Mancoejo, que mal acabou de entrar e já foi embora. Cartão vermelho para o Mancoejo, Carlos Simon! Apocalipse já tinha feito um... Apocalipse já tinha feito um... E aí, um... E aí, um... E aí, um... E aí, um... Tchau, tchau.